1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta a vossa fé ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco para confortar o vosso coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos e aí e aí